Me perguntaram semana passada como é que poderia fazer, que estavam tendo problemas para trabalhar com três volumes num terreno muito grande e aí o projeto estava ficando muito pesado quando está importando. Então, se vocês forem colaborar e tiver alguma restrição por causa da licença de estudante ou coisa do tipo, que não estão conseguindo jogar o projeto online, precisarem colaborar com outros para fazer prédios diferentes no mesmo terreno, uma implantação, ou mesmo para fazer, por exemplo, projeto urbano, que eu vou fazer um loteamento numa área e eu quero fazer diferentes propostas para diferentes terrenos. Então, da mesma forma como a gente inseriu vínculos do CAD, a gente pode trazer aquele modelo que a gente tem para o REVIT como um vínculo. Então, eu posso vir aqui, eu separei esse aqui, só o terreno, não tem mais nada aqui oculto, não tem mais nada apagado, eu só deixei o terreno, deletei o resto para a gente fazer uns testes. Então, trazer ali no nosso projeto, se eu pegar ali o último elemento que a gente trouxe, eu posso trazer ele como vínculo e ele vai ficar como uma referência externa. Isso aí vai pesar menos o meu arquivo, então ele está ali, ele está com todo esse bloco porque ele ainda tem o terreno, mas aí eu tenho a minha edificação ali como uma referência, isso aqui eu posso selecionar um elemento, ele está com um bloco. Eu posso selecionar um elemento, por exemplo, vou pegar essa parede aqui mais fácil, se eu conseguir, e ocultar ele na vista. Então, eu posso controlar elementos que eu vou mostrar ou não, dentro desse elemento que eu importei, mas eu não consigo deletar. Se eu clicar DEL aqui, nada acontece, ele é um bloco. Mas então eu consigo inserir dentro do mesmo arquivo vários elementos diferentes. Se vocês estão trabalhando em três, quatro pessoas no mesmo projeto, enquanto estão trabalhando, vocês podem ir inserindo isso. Eu peguei aqui, separei um segundo volume, copiei isso aqui para eu colocar aqui, por exemplo, se isso aqui fosse um loteamento. Eu conseguiria pegar um projeto, um segundo projeto e inserir dentro dessa mesma área. Ele está carregando ali os vínculos, mas aí eu teria esse segundo projeto. E eu posso, inclusive, brincar com a orientação dele, com a implantação dele nesse terreno, por exemplo. Poderia pegar ali e rotacionar esse elemento, por exemplo. Mover ele, a posição relativa dele, e depois atualizar neste arquivo, ou pedir que o arquivo anterior busque essa nova orientação que eu estou colocando aqui. Mas a gente consegue, então, trabalhar com mais de um arquivo, com uma referência. E isso aqui vai ficar menos pesado, ele vai me permitir ter mais flexibilidade, exatamente porque eu não posso editar isso aqui dentro dessa inserção. Se eu fizer alguma mudança nesse arquivo aqui, eu posso simplesmente ir lá em Manage Links, selecionar qualquer um desses links que eu trouxe, e recarregar ele com as mudanças. Então, eu posso utilizar isso para trabalhar em arquivos muito grandes, em áreas muito extensas, ou como uma forma de vocês colaborarem com diferentes partes de um projeto. Ok?